Pode ir? Vé, eles compram o meu capitão, velho, cara. Isso é errado. Fala isso. Fox, Villager... Não, gente, não fala aqui. Fox, Villager e Battlefield. A última vez que eu vi esses dois jogando em Battlefield, deu Villager. Não, a última vez que eu vi, tá ligado? Em torneio. Ah, esses dois? Sim. Mas a gente tá falando do personagem. Não, esses dois jogando, a última vez que eu vi, deu... Deu Villager. Ah, então a gente se fazia muito boa porque hoje ele tem muito pra fazer uma coisa. Sim. E o... e o retorno do Fox é previsível, querendo ou não. Muito bem. Eu já dei mal na partida com o Villager. Se ele perecer, ele fica bem de ser bem, cara. Eu já dei mal, velho, só de puxar os anjos, velho. Tinha, cara. Não, a proposta de ficar tomando blaster, velho. Então? A gente tá com um blaster, ela... Abatiu. Ah, mas fazer o que? Passou? Passou isso aí? Provavelmente eu vou jogar com o Zach. O Charleston não... O Charleston não tá usando o... o broto e a árvore. Tô achando isso massa, porque o Zach sabe por mim massa aquilo. Eu acho que... Nossa! O Zach realmente tá jogando muito bem hoje. Belo! Belo, cara. Foi bem difícil jogar contra ele, também. Então, ele tava falando pra mim... Ontem a chorra, tô mal. Não tô conseguindo jogar. Acho que não vou chegar em top 16. Porra, olha isso! Não. O Zach tá com o controle completo da partida. Querendo não. É troll. Ele tá fazendo o jogo... Cara, eu não vou me aproximar. Você vem e apanha. Pode perceber. Ele tá usando as leis. Ele tá fazendo o jogo. Eu vi na J4, né? Porque é muito difícil ver um vinho. Outro ano. Eu acho que tem tempo. Um vinho que é muito interessante. É diagonal né? Bom lugar na diagonal. Nossa, eu crie música do Village era lá. Obrigado. Vamos ver. Que belo. Nossa! Ah, meu Deus Voltou de um jeito Me O Sharson, o villager no caso Mas Não tomou um panique tão grande assim Tentando destruir a árvore espertas Ah, desculpa Se a gente não tava comentando muito Mas a mecha tá muito boa Eu tava brisando aqui pra ser sincero Eu também, cara Acontece, velho, acontece A gente tava brisando na vida, nas outras partidas Porque é assim, né A gente termina uma partida, tipo, ganhando ou perdendo Mas por enquanto você perde, né Você tá pensando sobre ela Sim, cara Backthrow, matou? Não matou, não matou Firefox Olha, olha que sacado Bowling ball Ah Tentou abusar, ó Tentativa Foi boa, mas Ele tentou sair do ângulo do villager Não tinha que voltar pra cima Se não, ele teve algo acontecendo Foi desempare por ele mesmo E o pior é que, tipo A Bowling ball Manda direto pra Blast Zone Sim, é Se mandasse pra parede Pra tech, pelo menos Vamos ver? Vamos ver? Drip up smash Ah, delícia Tá linkando direto Matou Matou Drip up smash Foxy Não, cara O Zek tá A monstra Tá pegando fogo, velho O Zek tá monstrao Hoje, hein Eu vejo o Charleston Continuando de villager Não vejo ele pegando Meta Knight Talon City Ou Smash Provavelmente Smash 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 Não sei, cara Se foi uma flick boa Eu também não sei Eu acho que talvez ele foi por que É possível Eu acho que ele poderia saber O Delfino O Delfino Eu acho que o Zek Baniu O Delfino E o Albert Se eu não me engano Se eu não me engano Porque essas stages Que são velho Elas puxam mais velho Mesmo que o seu personagem Não tenha ângulos velho Elas puxam mais Pelas plataformas diferentes E o filme tem plataforma Na diagonal Sabe? Um stage que eu acho Que seria bom Seria Cast All Siege Pro Villager Aquela de uma transformação E a primeira Mas eu não sei por que Sai Ah, mas é pra mim Cast All Siege Não, tem motivo Específico É É É É Um AllCoff Ele não se mexe muito Ah cara Delfino também tem AllCoff Ah mas enfim Eu sou fanboy de Cast All Siege Eu não posso falar muito Eu gosto do Cast All Siege Mas Delfino tem um AllCoff Só que um AllCoff provisório Sabe? O Cast All Siege dura muito mais Porque só são 3 transições O Zek está comendo Tá cara Gostoso Voltou pra Lead Não devia ter feito isso Eu teria... E o pior é que não dava nem para usar o Lloyd, porque estava sem jumpa. Olha, fez um orgulho bom, vendo aqui no ZZ. Vou levar da QW e ia pegar. Agora sobrou erro de cantinho, se o Chris estiver apresentando... Em geral? Ou... Você vai cantar quem agora, Storm? Ah, o vencedor desce. O vencedor desce. Quase certeza que o vencedor desce. E você prefere que seja quem? Prefere. Palavra chave. O Charleston estava com a gente no grupo, mas o ZZ está... Eu acho que... Eu acho que eu preferia... Que eu canso mais match-ups, sabe? Não tem um Fox lá em quinquinas? Ah, é... Eu fiquei com os dois no campeonato, né? Você que mandou o ZZ para a Losers? Você tem essa confiança pelo menos, que foi você que mandou os dois para as Losers, tá ligado? Sim, exatamente. Mas aí... Outro jogo. Você já manda, né? Os caras se adaptam, cara. Eu também me adaptei já, saquei já. Naquela primeira partida com o ZZ, né? Fui de pau. Foi clutch, velho. O Villager está fazendo um zone em massa aí, mas o ZZ está... O ZZ está pulando ali entre os negócios. Cara, o Villager está jogando ping pong com uma parede, velho. Esse pause aí. Esse pause acidental aí. Vamos ver. Não é o up smash? Não, up smash em geral. Matou, GG. Vou jogar a coisa do ZZ agora na seleção. Agora é Stormy Bringer com o caso do ZZ. Levando banheiro só para vocês ficarem hypeados aí. O sal é real, gente. O sal é real. O sal aconteceu aí. Muito up smash na cara.